Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em isso Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em isso Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir É que ainda sou de outra pessoa É que ainda sou de outra pessoa Você tá me dando as olhadas e deixando minha cabeça Meu, vou tá aqui pra eu E o pior é que cê nem desfaça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse dia em que cê tá tomando me fez eleirar Será que cê deixou participar? Oh, vontade de ser escano de ouvida Oh, vontade de ser escano de matar Só sede bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim E o chão cedeis, o morado de Uibair Estourado Veja só você Por aí sofrendo Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado E não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Thiago Freitas Essa é pesada demais E o chão cedeis O morado de Uibair Estourado Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios Antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Amor do esse cara Menos um maluco Na noita Tá na hora de me apresentar Pra sua família Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te pressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Moldou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de larga Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Menos um maluco Sou na noite O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro Noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E o chão cedeis O moral de Uibaí Estourado O repertório que machuca Na de São Ferinha Sou pássaro Eu sem você Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonha viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena E ver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você E ver meu roteiro Você já foi De arraser Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo Não vi nada, sospeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não se acabou do seu olho Ela se esmolou com um contato Diferente e disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar Por você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer E o chão cedei Manda um oi aí pra eu ver Não vi nada, sospeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não se acabou do seu olho Ela se esmolou com um contato Diferente e diz Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando Outras bocas Tô arrancando Outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo Que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando Já tô beijando Outras bocas Tô arrancando Outras roupas Te superei Com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Pra você ser feliz Só falta eu Vida Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Nadio, São Ferinha e Vitor Fernandes Pesado demais É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha Bora se apaixonar Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafés na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu André É o VF apaixonado E Nadio, São Ferinha Com a moça da janela no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no faredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde e um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Você Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O cooler tem gelo, cerveja trincando Paredão tocando, a galera embrasando Piscina tá cheia, o sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos em brasa E vamos em brasa Cachaça vai rolar E ela vai sentar E vamos em brasa Chegou o fim de semana Bota o bregão pra tocar Ventilador na brasa O churrasco vai rolar O cooler tem gelo, cerveja trincando Paredão tocando, a galera embrasando Piscina tá cheia, o sol tá rachando Célula vibrando É a vina chegando E vamos em brasa E ela vai sentar O brega vai tocar E vamos em brasa Vem, vem E vamos em brasa Cachaça vai rolar O brega vai tocar E vamos em brasa Não sei buscar nada É o brega vai tocar Não sei buscar nada É o brega vai tocar Tô querendo rever esse teu bagotão Vibola ele, brisa ele, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer O papinho faz assim, vem que vem que vem de mim E hoje eu tô facinho, do que tô vivendo Então, toma, 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 toma Essa é pra tomar cachaça e pra bater no faredão, menino Escalo os meri, papá Não tá ok, tu é gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo rever esse teu bagotão Toma, 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 Oláê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem, 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 vem em mim Que hoje eu tô facim, tô que tô que tô facim Então toma, 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 toma Naquela lista, dá aquela quebrada aqui no baixo Vem assim, então toma, 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 toma É putariazinha gostosa, hein? Então, toma, 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 toma Bota os dedos pra trabalhar, vai menino Arrocha, garota, 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 garota Vem com a serência do dogue Pra você apaixonar E dançar com a gente Ao vivo no passe Comvário no passe Comvário no passe Côr R lot A R A A R A A